Olá, na aula anterior abordamos como energia livre de um sistema reacionário determina o sentido de uma reação. Com bases nos mesmos princípios das duas aulas anteriores, nesta aula vamos ver como o equilíbrio já estabelecido pode ser deslocado no sentido desejado da reação. Para que você entenda a dinâmica que está associado ao deslocamento de equilíbrio, é necessário lembrar que a posição do equilíbrio é função da energia livre da mistura reacional, isto é, a mistura que se compõe de produtos e reagentes no estado de equilíbrio. As previsões qualitativas quanto a influências externas sobre o equilíbrio são geralmente obtidas com o princípio de Le Chatelieu-Brown ou o princípio da moderação. As previsões quantitativas são obtidas por meio de funções de estados da termodinâmica. O princípio da moderação diz o seguinte, todo sistema reacionário que está em equilíbrio, quando recebe uma intervenção externa, reage para anular ou diminuir o efeito dessa intervenção. Reagir ao efeito externo significa dizer que a reação irá se deslocar no sentido de anular tal efeito. Qualquer efeito externo que modifique o estado de energia livre do equilíbrio representa uma intervenção capaz de redirecionar um dos sentidos da reação. Estes efeitos são mudanças nas condições de concentração, na pressão e na temperatura. Todos estes efeitos alternam a energia livre do sistema e, portanto, alteram o sentido da reação. Vamos retornar o gráfico da aula 9. Este gráfico mostra as três situações distintas que uma reação pode apresentar e que se identificam pelo quociente Q e a constante K. Os valores destas duas grandezas identificam uma zona antes do equilíbrio caracterizada pelo quociente Q menor que a constante K, que caracteriza uma energia livre dos reagentes maior que a energia livre dos produtos. Outra zona na qual o quociente Q está igual à constante K, caracterizando uma variação da energia livre igual a zero. Nesta situação, a energia livre dos reagentes é igual à energia livre dos produtos. Esta igualdade revela que a força motriz que movimentou a reação se exauriu. Não existe mais reação líquida, mas o sistema é reversível. Qualquer evento que possa perturbar esta igualdade causa uma modificação do quociente Q, o qual decidirá o sentido tomado pelo sistema de modo a anular o efeito perturbador? Quando o sistema alcançar o equilíbrio e nele for adicionado mais reagente puro, a razão Q fica menor que a constante. Esta é uma conclusão matemática pela própria definição de Q. Quando Q tem um denominador maior que o numerador, a razão Q será menor que a constante. constante. Isto significa que a quantidade de reagente é maior do que a prevista pela constante. Para que a razão Q atinja o ponto de equilíbrio, a reação deve prosseguir em direção aos produtos, até que a energia livre dos reagentes se iguale à energia livre dos produtos. Para isto, os reagentes devem ser consumidos, até que a delta G dos reagentes seja igual ao delta G dos produtos, o que caracteriza a condição de equilíbrio. Agora vamos acompanhar em outro gráfico as variações de concentração nas reações de dimerização do NO2. As linhas de consumo do óxido NO2 em verde e da formação do N2O4 em vermelho podem ser acompanhadas pelo este gráfico. Esta curva representa a variação das concentrações e o efeito da adição de um reagente puro quando o sistema está em equilíbrio. A linha verde sai do ponto mais alto do eixo da concentração. A curva é decrescente, demonstrando o consumo de reagente. A curva em vermelho é ascendente e reflete o crescimento da concentração do produto N2O4. No ponto de equilíbrio, um eixo secundário tracejado mostra que uma nova quantidade de reagente igual à quantidade inicial é adicionada ao sistema. A nova curva verde decresce pelo consumo do novo reagente enquanto novos produtos são formados até o estabelecimento do novo ponto de equilíbrio. Como as variações nas concentrações não alteram o valor da constante de equilíbrio, a reação continua com uma constante maior que 1. A linha verde continua acima da linha vermelha. Por enquanto é isto. Na próxima aula, continuamos com o efeito da pressão e temperatura no deslocamento do equilíbrio. No caderno de reforço, você poderá conferir por meio dos exercícios o que discutimos nesse encontro. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti